Quanto tempo um coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer Caneca dos Beatles, cantando o que? Quem canta essa música? Chitãozinho Charoló? Oi gente, como é que vocês estão? Espero que bem, espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o que eu estou lendo atualmente e também vou mostrar os livros que eu recebi nos últimos tempos. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar um like, de deixar um comentário pode comentar um emoji, uma palavra, o que for, mas isso ajuda bastante pra que o YouTube entenda que você está interagindo com o conteúdo, que está gostando do conteúdo, então vai lá, deixa o like, comenta se inscreve se ainda não se inscreveu e vamos. Por incrível que pareça, eu só estou lendo dois livros atualmente é muito comum que eu esteja com umas cinco leituras em andamento, dessa vez eu estou assim bem controlada na verdade é porque não estou conseguindo ler muito mesmo, então estou tentando falar assim querida, foca aqui em um livro ou dois, porque não adianta você pegar cinco, você não vai ler nenhum você vai demorar um ano pra terminar esses cinco livros, pois é. Então, estou lendo esse livro aqui, gente que... Ai, sabe como é boa aquela sensação de querer voltar pro livro o tempo inteiro? Todo o tempo livre que eu tenho, assim, ou às vezes estou ocupada e pensando nossa, será que hoje eu vou conseguir ler um pouquinho daquele livro? É muito bom quando isso acontece quando você quer voltar pra aquela história, quando uma história te prende. E que livro, meus amigos? A Sangue Frio, de Truman Capote. O Truman Capote, um jornalista e escritor estadunidense, ele viaja pra uma cidadezinha no estado do Kansas, nos Estados Unidos, isso no início da década de 60, porque aconteceu um crime ali. E quando se fala em uma cidadezinha, eu estou realmente falando de uma cidadezinha. Eu tive até que voltar no momento da história, onde ele fala o número de habitantes, porque eu moro em uma cidade pequena. Nasci, fui criada, ainda moro em uma cidade pequena. Que tem o quê? Seus 45 mil habitantes, por aí. E é uma cidade pequena. Mas a cidade aqui onde aconteceu esse crime, a época do crime, tinha menos de 300 habitantes. Cerca de 300 habitantes. Não é 300 mil. 300 habitantes. Todo mundo se conhecia realmente. Todas as famílias se conheciam ali, naquele lugar. E, de repente, quatro membros de uma mesma família que morava nessa cidade são assassinados. E uma família que era muito querida por todos ali. Então, é algo que choca toda a população. E quando o Capoura, ele fica sabendo desse crime, desses assassinatos, ele vai pra essa cidadezinha, junto com a Harper Lee, que era sua amiga, assim, a escritora de O Só É Para Todos. Eles vão pra essa cidade e ele começa a conversar ali com as pessoas, com os investigadores, com todo mundo que se mostra disposto a conversar, a falar sobre. Ele vai ouvindo as pessoas dessa cidade pra tentar entender o que aconteceu. E é assim que nasce esse livro. E é incrível. Que escrita, assim, que te prende. É um livro pesado, né? É meio difícil falar assim, nossa, como eu estou encantada com essa leitura. Porque você tá lendo sobre um crime real. Quatro pessoas de uma família foram assassinadas. Pai, mãe, dois filhos. Um filho, uma filha. Então, né? É uma história que vai mexer com você quando descreve ali, como eles foram encontrados. É pesado, assim. Mas ele tem uma escrita muito envolvente, assim. Ele vai falar tanto dessa família que foi assassinada, quanto dos dois homens que foram responsáveis por esse crime. E eu tô num momento da leitura em que eu ainda não entendi o porquê. Desde o início, você já sabe as pessoas que morreram, quem foram as pessoas dessa família que morreram. E também quem foram os responsáveis por esse crime. Mas eu ainda não entendi o porquê. Acho que é algo que vai começar agora. Eu tô indo começar o terceiro capítulo, que se chama Resposta. Tá até marcado aí. Com os post-its. Vou começar agora, o terceiro capítulo, um monte de coisa que eu já marquei aqui no livro. Porque até então eu não entendi. Era por algum motivo de vingança? Era por dinheiro? Mas ao mesmo tempo não parece dinheiro porque não sumiu praticamente nada da casa, itens da casa. Eu ainda não sei a motivação. O que levou esses dois homens a cometerem este crime. Mas é um livro muito bom, gente. Muito bom pra quem gosta de ler sobre o assunto, né? Sobre histórias reais, como falar de crime, etc. Aqui na primeira página tem uma foto. Foto da família Clutter. Essa foto de cima. As pessoas que morreram. Pai e mãe e os dois filhos. E aqui embaixo. Os dois caras que cometeram esse crime. Perry e o Dee. E no Kindle, eu tô lendo um livro Que assim, foi uma surpresa até pra mim mesma. Eu começar essa leitura. Porque não é algo que eu leio tanto. Mas quando eu li a sinopse, eu fiquei muito interessada, instigada e eu decidi ler. Esse eu tô lendo aqui no Kindle. E é um lançamento recente da Intrínseca. E se chama A Guerra da Papoula. Pelo que eu li e entendi, é uma trilogia. Será uma trilogia. E esse é o primeiro livro. E por que que eu fiquei surpresa por começar essa leitura? Porque é fantasia. Eu não leio muito fantasia. E não é por não ter interesse. Muitas histórias de fantasia me interessam. Mas eu tenho dificuldade em ler séries. E a maioria dos livros de fantasia são séries. Mas trilogia ainda vai. Então quando eu vi que era uma trilogia, eu falei Cara, tá aí. Acho que vou ler. Comecei a ler. Ainda tô bem no início, mas eu tô gostando bastante. Mais um livro que eu tô assim, que eu fico com aquela vontade de poder voltar pra ele, de poder ler. Eu só concluí o primeiro capítulo. Então ainda tô conhecendo essa história, conhecendo esses personagens. A escritora dessa trilogia, ela é super jovem, se não me engano, ela tem 26 anos. Ela é sino-americana. E esses livros, essa série, essa trilogia que ela escreveu, ela recebeu vários prêmios. Foi indicada a vários prêmios. Então eu fiquei instigada a conhecer esse livro. E aqui a gente acompanha, pelo menos até o momento, uma jovem, uma adolescente. Deve ter os seus 16 anos. Ela é órfã e foi adotada por uma família. Só que ela foi, essa família foi praticamente obrigada a adotá-la. Então são pais adotivos que não têm muito carinho por ela. Durante a Segunda Guerra da Papoula, que ainda eles não entraram em detalhes sobre essa guerra, mas houve essa Segunda Guerra da Papoula que eles chamam aqui. E a Imperatriz obrigou todos os casais que tinham menos de três filhos a adotarem órfãos da guerra. Então essa família que a adotou foi meio que forçada a isso. Eles tinham que adotar algum órfão da guerra por serem um casal com menos de três filhos. E no momento da história em que eu estou, esses seus pais adotivos estão tentando arrumar um casamento pra ela com um cara bem mais velho, um cara que ela nunca viu na vida, por interesses econômicos. Eles têm um comércio, eles são comerciantes, esses seus pais adotivos. E esse cara com quem eles querem que ela se case, ele faz parte da fiscalização ali, ele fiscaliza algumas mercadorias que entram e saem da cidade. E aí eles esperam conseguir alguns benefícios com isso. Ela se casando com esse cara, ele vai facilitar uns esquemas pra eles ali nesse comércio que eles têm. Ela quer fugir disso, fugir dessa realidade, ela não quer casar com esse homem. E existe uma prova, pelo que parece, como se fosse um vestibular, assim, que muitos jovens tentam e muitos se preparam praticamente a sua vida inteira pra passar nessa prova. E como ela é humilde, ela não foi à escola, ela estuda ali meio que de favor com o cara que ensina algumas crianças mais carentes, ela quer tentar essa prova pra tentar conseguir mudar essa realidade. E eu não sei, não entendi muito bem o que acontece nessa prova. Se ela vai fazer alguma graduação e ela vai embora e não precisa se casar, não entendi muito bem. Mas ela tá aí nesse processo de se preparar pra essa prova, tentar convencer esse professor a ajudá-la, assim, ajudá-la um pouco mais pra que ela se sinta mais preparada e tenha mais chances ali com seus concorrentes, pra tentar fugir desse casamento arranjado. Me prendeu muito, gente, essa leitura. E como eu disse pra vocês, não sou uma grande leitora de fantasias, então eu não tenho muito com o que comparar. Não li muitas histórias de fantasia, mas me prendeu e eu tô interessada e vou continuar. Quando eu concluir, eu conto pra vocês. Eu tô aqui editando esse vídeo e decidi encerrar ele por aqui só com as leituras atuais mesmo, senão vai ficar grande demais. Eu fiquei 10 minutos só falando das minhas leituras. Então, num próximo vídeo, eu mostro pra vocês os livros que eu recebi. Então, tô fazendo aqui essa gravação improvisada só pra me despedir de vocês nesse vídeo. e agradecer por ter assistido, por estar aqui no canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreve. Deixe seu like, deixe seu comentário, que assim você me ajuda muito. E a gente se vê em breve, num próximo vídeo.